xalom graça e paz eu sou pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero orar pela tua vida eu quero apresentar a sua vida a deus para você ter o favor de deus a graça de deus a proteção de deus em sua vida nesta oração você vai ter o favor de deus na sua casa na sua família no seu trabalho nas suas finanças nas áreas específicas de sua vida que estão amarradas deus vai te proteger deus vai te abençoar você vai ter o favor a graça de deus em sua vida no poder e autoridade do nome santo poderoso do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua nova meditação que se encontra em marcos capítulo de número 16 a partir do versículo de número 16 que diz assim quem crer e foi batizado será salvo mas quem não crer será condenado é estes sinais seguirão aos os que crer em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e imporão as mãos sobre os enfermos e os curaram amém e amém o o senhor jesus após ter sido crucificado derramado o teu sangue e ressuscitado no terceiro dia ele começou a aparecer as pessoas da galiléia da judéia para algumas pessoas e discípulos que criam nele e o senhor jesus finalmente apareceu aos seus discípulos os 11 discípulos menos judas ou escariote que o traia e o senhor jesus fala estas coisas para eles para ir por todo mundo pregar o evangelho e toda criatura que crer e for batizada teriam estes benefícios teriam a graça de deus teriam a proteção de deus o senhor jesus falou que os sinais acompanhariam aqueles que creram em seu nome os sinais acompanhariam aquele que crer não será condenado em seu nome expulsariam os demônios falariam novas línguas pegariam nas serpentes e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e colocariam a mão sobre os enfermos e os curaria e expulsariam os demônios esta é a graça eo favor de deus sobre a nossa vida esta é a proteção de deus até mesmo de guardar por alguma coisa mortífera e nos livrar das unhas terríveis de satanás de demônios que tentam nos oprimir que tentam nos destruir tenta nos perturbar deus ele nos guarda deus ele dá a sua proteção deus ele dá a sua graça para conosco deus ele é na sua vida deus ele é na sua casa deus ele é com você basta você crer basta você ter fé basta você acreditar no nome santo poderoso do senhor jesus deus vai trabalhar em seu favor deus ele vai tirar você desta situação difícil que você pode estar passando desta dificuldade desta peleja que você está passando isto é momentâneo na sua vida não desista de buscar a deus não desista de estar no centro da vontade do pai não desista tenha fé não escute as línguas estranhas que dizem que você é um fracassado que você é uma derrotada que você não vai conseguir nada pode ficar tranquilo pode ficar em paz porque deus vai mudar a sua história vai mudar o seu legado a sua trajetória em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo soberano deus pai eterno criador dos céus e da terra em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença esta pessoa vai que precisa da tua graça esta pessoa deus que clama por proteção em sua vida esta pessoa vai que está com problemas esta pessoa deus que está passando por levantes vai que o senhor de a proteção que esta pessoa precisa que o senhor deus vai tirando todo o o senhor levante dentro da família da casa do casamento desta pessoa vai que o nome do senhor jesus vai passando deus com teu poder vai passando o pai contunção vai tirando deus todo mal tudo que atrapalha tudo que segura como diz a tua palavra que aqueles que creem expulsariam os demônios das vidas das pessoas pessoas seriam libertas pai se há algum demônio trabalhando se há algum espírito maligno contra a vida desta pessoa que está em concordância que está em concordância comigo aonde a minha voz chegar a deus que o senhor traga a paz que o senhor deus expulse todos os demônios todo mal atuando na vida das pessoas na família no trabalho nas finanças todo mal eu repreendo em teu santo nome em nome do senhor jesus sai demônio sai demônio sai você que amarra você que perturba você que tem tirado a paz desta pessoa eu te repreendo agora vai pegando tudo que é seu vai pegando toda a imundiça que você tem colocado no casamento toda amarração que você tem colocado nas suas finanças eu te repreendo agora sai vai embora em nome do senhor jesus pai que o senhor deus dê a tua graça que o senhor deus dê a tua proteção que o senhor pai envia teus anjos para guardar esta casa esta vida que o senhor deus faça uma limpeza completa completa sobre a vida desta pessoa que te busca que clama por uma solução em nome do senhor jesus pai eu te apresento deus neste instante neste momento a cada pedido de oração a cada nome a cada pessoa apresentada aqui nos comentários deus visita este homem visita pai esta mulher passe pai com teu poder passe deus contunção em nome do senhor jesus pai cura aquele que precisa de uma cura de um milagre aquele que precisa pai de libertação que o senhor liberte aquele pai que precisa de uma resposta de ti aqui nos comentários que o senhor que a resposta que esta pessoa precisa pai que o senhor entre na família que o senhor deus entre nas finanças que o senhor deus cure um enfermo em nome do senhor jesus toda enfermidade todo mal sai vai embora em nome do senhor jesus pai que o senhor deus restaure completamente a vida desta pessoa que o senhor deus traga milagres sobre a vida desta pessoa que crente em nome do senhor jesus que o senhor deus trabalhe poderosamente trazendo paz trazendo paz trazendo tranquilidade sobre a vida deste homem que ora que busca juntamente comigo e esta mulher que ora com fé e busca pai que o senhor visite ela que o senhor deus de a resposta que esta pessoa pede em nome do senhor jesus é isto que nós te pedimos Deus com fé crente e já te agradecemos amém e amém Deus te visitou nesta oração Deus passou com sua graça com sua proteção em sua vida na sua casa na sua família nas suas finanças Deus ele alcança aquele que crer Deus ele trabalha em favor da vida daquele que crê no nome santo poderoso do senhor jesus e você vai ver a glória de deus em sua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe e aí